Boa tarde, Luares. Boa tarde, pessoal que está em casa. É, tem que fazer o Cade Único, né, esse cadastro, para poder tentar receber aí os benefícios do governo. Mas vamos fazer o seguinte, a gente tem que falar com o especialista, com quem entende de verdade, para responder todas as nossas dúvidas. E eu estou aqui com o secretário de Desenvolvimento Social e Humano, o José Antônio Neto, que vai responder essas perguntas para a gente, tirar todas as dúvidas. Boa tarde, secretário. Obrigada por participar com a gente. Quem pode fazer o Cade Único? Boa tarde, Cristal. Boa tarde, Luares. E boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral ao vivo, para esclarecermos sobre o Cade Único e também sobre o Novo Auxílio Brasil. Primeiro dizer que o Cade Único, ele é a porta de entrada para todos os programas sociais do governo federal, do governo estadual e também do município. Aqui em Goiânia, nós já tínhamos mais de 36 mil famílias que recebiam, então, Bolsa Família. Todas essas famílias automaticamente já migraram para o Novo Auxílio Brasil. Ou seja, então, se você estava regular recebendo o auxílio do Bolsa Família, esse mês você já está recebendo o Novo Auxílio Brasil. Inclusive, com um reajuste, uma correção de 20% no valor e com proposta do governo federal para que, no mês de dezembro, seja uma parcela única de R$ 400. Para fazer o Cade Único, você precisa ter mais de 16 anos, preferencialmente ser mulher e estar portando os seus documentos pessoais, bem como dos membros da sua família. E ir até uma unidade de assistência social, seja os CRAS, os NAS ou na sede da Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social. Porque lá eles vão tirar cópia dos seus documentos e você vai fazer também uma entrevista. A partir desse momento, você está cadastrado no Cadastro Único e o governo federal, através do Ministério da Cidadania, leva de 60 a 90 dias para confirmar se o seu perfil está apto ou não para o Novo Auxílio Brasil. Então, o cadastro ali não quer dizer que imediatamente eu vá receber algum benefício. Tem essa análise ainda por parte do governo, né? Isso, não quer dizer. Veja bem, aqui em Goiânia, nós temos mais de 117 mil pessoas inscritas no Cade Único. Dessas, apenas 36 mil, um pouco mais de 36 mil, recebem o Bolsa Família. Por quê? Porque tem, inclusive, outros programas sociais, como o BPC, como o Passaporte do Idoso e outros, como o ProBem. Então, na verdade, ali no Cadastro Único está a porta para todos os programas. No Auxílio Brasil, especificamente, você precisa necessariamente estar na faixa da pobreza ou da extrema pobreza, que é compreendido de que maneira. A pobreza, você tem uma renda por membro da família, ou seja, por membro da casa onde você mora, de R$ 100 a R$ 200. E da extrema pobreza, uma renda de até R$ 100 por família. Então, tendo essas características, alimentando o cadastro, automaticamente você será avaliado. Oi, Aloares. Eu estou com várias perguntas aqui no WhatsApp, eu vou fazer, vamos tentar responder bem rapidinho para a gente responder a maioria das perguntas, secretário. Boa tarde para o senhor. A pergunta é, quem está fazendo o cadastro agora não tem garantia de que vai receber os R$ 400? Exatamente, não tem essa garantia, até porque o prazo que o governo federal pede para avaliação do perfil é de 60 a 90 dias. E se caso confirmado, aí sim, a partir desse período, ele estará apto a receber. A Regiane está perguntando, já renovei meu Cádio Único no ano passado e dizem que precisa renovar de dois em dois anos. Regiane, se você já está com ele renovado, é necessário renovar apenas a recomendação de dois em dois anos. Se você renovou o ano passado, você está dentro do prazo. Ou se você, ou alguma pessoa que está no Cadastro Único, mudou de endereço ou teve a mudança na composição dos membros da sua família? Ou seja, se nasceu alguma criança, enfim, precisa ser informado para atualizar o seu cadastro. Aqui está, a Patrícia está perguntando, quem recebe o LOAS pode ter direito ao Auxílio Brasil? Sim, pode também ter direito ao Auxílio Brasil. O que vai ser a condição para você receber vai ser a renda por membro da sua família. Então, depende muito da composição familiar, Luares. A Solange está perguntando, ela diz que tem Bolsa Família e recebia, como é que é, ela pegava R$ 375, agora só veio R$ 130. O que deve ter acontecido? Precisamos verificar porque, na verdade, houve um reajuste de 20% a mais na correção do Auxílio Brasil. Então, quero recomendar para a Rosângela, no caso, que vá até uma das nossas unidades de CRAS, na zona sede da Secretaria, que certamente será verificada e vai ser corrigida. Olha, tem várias pessoas aqui dizendo que baixou também, está aqui dizendo que baixou de 212 para 198. A pergunta também que se faz aqui é o seguinte, é exigido o CPF, inclusive dos bebês. Exato, veja bem, o importante é que se tenha pelo menos um documento do membro da família. Esse documento, no caso dos bebês, pode ser a própria certidão de nascimento ou do adulto, qualquer documento pessoal. Tem perguntando também, mudou de cidade, precisa procurar o CRAS da cidade para mudar o endereço? Necessariamente, você tem que estar cadastrado no endereço da cidade onde você mora, no CRAS local de onde você vive. Tem alguma... Como é que é? Ah, então quem está fazendo agora o Cade Único, fazendo o cadastro no Auxílio Brasil, não tem garantia de que vai receber esse ano ainda? Certamente não receberá nesse ano. Todas as pessoas que estão procurando as nossas unidades, fazendo o seu cadastro, mesmo que se tenha o perfil, o prazo médio que o governo federal leva para avaliação desse perfil é de 60 a 90 dias. A Michele pergunta, Luares, eu recebi a Bolsa Família em 2012 e foi cancelado por causa da renda que aumentou, só que aí ela fez o recadastramento em 2019, porque ela está desempregada e diz que continua em análise. Então, eu peço a ela que se dirija a uma das nossas unidades, porque necessariamente o cadastro no precisa, necessita desse atendimento pessoal para que ela possa rever o seu perfil e então pleitear o auxílio. Quem recebe o projeto, o cartão do Mães de Goiás do Governo do Estado, pode pleitear o Auxílio Brasil? Sim, inclusive, muitas das mulheres dos Mães de Goiás já eram beneficiárias do Bolsa Família e naturalmente continua recebendo o novo Auxílio Brasil, tendo em vista que o Mães de Goiás do Governo do Estado é um programa emergencial para esse período desafiador de pandemia. Quem já recebe o Bolsa Família? Eu não vou falar o nome, porque algumas pessoas, senão vai complicar aqui, nós vamos perder tempo, né? Vou fazer a pergunta. Secretário, a pergunta é, quem fez aí, quem já recebe o Bolsa Família? Esse mês recebeu com o reajuste que o governo anunciou. Quando é que vai chegar ou vão chegar os R$ 400? O reajuste de 20% já foi uniforme para todos a partir do momento que migrou do Bolsa Família para o novo Auxílio Brasil. E quanto a parcela de R$ 400, o compromisso do governo federal é que será pago único e exclusivamente no mês de dezembro. Precisa abrir uma conta ou já recebe na mesma conta? Vamos falar sobre conta, né? Quem já tem o Bolsa Família vai mudar só o nome do benefício e constituir do mesmo jeito. Exatamente. Com o mesmo cartão e com a mesma conta. Olha aí, né? Muitas perguntas, né, secretário? A gente espera que a gente tenha conseguido responder a maioria delas. Sim. Cristal, obrigado, viu? Obrigado aí. A gente vai continuar acompanhando aí. Muito obrigado ao secretário também. Muitas dúvidas aí e realmente a gente espera que a gente continue respondendo. Mas a única certeza, né, Cristal? Quem recebe o Bolsa Família, esse está garantido. Quem não recebe, só daqui 30, 90 dias vai ter uma resposta, né? Justamente, Luares. As pessoas têm que ficar atentas. Já recebe o Bolsa Família, vai continuar recebendo. Não recebe o Bolsa Família, não recebe nenhum benefício, mas perceber o que se encaixa aí nos padrões para receber, tem que fazer o caso único. Só para a gente encerrar, secretário, repete aí para as pessoas que precisam ir pessoalmente, para quem tem alguma dúvida, como que elas procuram, qual o canal, quais os locais que elas procuram para esclarecer essas dúvidas e para fazer o cadastro? Para fazer seu cadastro, você precisa ter acima de 16 anos, preferencialmente ser mulher e estar aportando seus documentos pessoais, bem como algum documento pessoal dos membros da sua família. Para o caso do Novo Auxílio Brasil, você precisa estar na faixa da pobreza ou da extrema pobreza, que é a renda de até R$ 200. A partir desse momento, no prazo de 60 a 90 dias, o Governo Federal vai analisar o seu cadastro e te confirmar ou não como beneficiário do Novo Auxílio. As unidades a ser procuradas são dos CRAS e NAS, espalhadas em 26 unidades por Goiânia ou na sede da Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social. Ou pelo telefone, caso você queira tirar alguma dúvida antecipada ou você queira fazer um agendamento em virtude desse momento de pandemia, com o telefone 3524-2642. Muito obrigado, Cristal. Obrigado, Luares, e a todos que nos acompanharam. É isso aí, Luares. Dúvidas esclarecidas. Aliás, algumas dúvidas, né? Tem muitas dúvidas aqui. Então, procure o CRAS ou os NAS, que é isso aí da sua região, os núcleos de assistência social da sua região, para você obter mais informação. O certo é que quem já recebe Bolsa Família está garantido com o benefício do Auxílio do Brasil, inclusive os R$ 400,00 logo à frente, mas quem está cadastrando agora vai ter que aguardar uma análise do cadastro para tentar ver se consegue ou não receber esse benefício. Obrigado, secretário. Obrigado, Cristal.